Olá aluno, estamos começando o capítulo 1. Nesse capítulo teremos um primeiro contato com a disciplina de Auditoria e Segurança de Sistemas. A proposta inicial é apresentar os conceitos para trabalharmos posteriormente no estudo e execução das técnicas da auditoria nas organizações e na gestão da tecnologia da informação. Fique atento às atividades online e na apostila. É muito importante que você as faça no prazo correto, com isso evita o acúmulo de tarefas. Lembre-se que você tem à sua disposição a tutoria presencial e a distância para tirar dúvidas sobre o conteúdo. Bons estudos e um forte abraço para você!